Oi, oi pessoas! Estou aqui de volta para mais uma aula. Eu me chamo Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos tingidos num tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou aqui com a camiseta do pré-ENEM, compartilhando mais uma aula com vocês de matemática e suas tecnologias. Nós vamos hoje para a nossa aula de número 16, com o título Como Calcular um Intervalo. Primeiro, a gente precisa relembrar o que são intervalos. Aqui eu trago para vocês a definição de intervalos reais, o que são intervalos reais. Em meio aos números reais, representados pelo R, é impossível definir a quantidade de elementos presentes entre um valor e outro. Isso acontece porque existem infinitos números que se encaixam, então, entre o 1 e o 2, no intervalo dos reais. Aqui eu trouxe uma frase para vocês, um trecho de um livro, O livro A Culpa é das Estrelas, do ator John Green, onde a personagem cita o seguinte, Não sou formada em matemática, mas sei de uma coisa. Existe uma quantidade infinita de números entre o 0 e o 1. Tem o 0,1, o 0,12, o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2. Ou entre o 0 e o 1 milhão, alguns infinitos são maiores que outros. Então, aí tem essa frase, para a gente relembrar, quem já leu o livro, assistiu o filme, vai reconhecer e vai ter esse momento de nostalgia. Mas essa frase é essencial para o nosso estudo. Porque a gente viu ali, alguns infinitos são maiores que outros. Existem infinitos números entre o 0 e o 1. E mais infinitos ainda entre o 0 e o 1 milhão. Então, nós vamos partir dessa reflexão para a nossa aula de hoje. Novamente, os conjuntos dos intervalos reais. Por isso, por existirem infinitos termos, Em termos matemáticos, foi necessária a criação de um sistema representativo que facilitasse a escrita de um intervalo real. Por meio de retas ou a escrita extensa, é possível delimitar valores reais e descrever infinitos elementos. Como que nós podemos, então, representar os intervalos reais? Nós classificamos, então, os intervalos fechados, semiabertos e os abertos. Iniciando pelos intervalos fechados, então, eles englobam os números reais que delimitam a sua existência. Seria, por exemplo, o intervalo entre o 10 e o 25 com a inclusão desses dois valores na contagem. Aqui nós temos a representação na reta numérica. Então, observem que aqui nós temos uma reta entre o 10 e o 25. Essas bolinhas pintadas aqui em preto, elas representam a existência dos valores 10 e 25 na sequência desse intervalo. A linha marcada aqui em preto, ligando esses dois valores, ela demonstra a continuidade e a infinitude de valores no intervalo. Porque aqui, entre o 10 e o 25, existem infinitos números. E a gente representa através da reta, ligando esses valores, para demonstrar essa infinitude. Caso seja necessário marcar esse intervalo real com os termos matemáticos, a descrição, nós temos o seguinte. O X pertence aos reais, tal que o 10 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 25. Então, nós sabemos que o X é um valor qualquer, ele representa ali um número que seja maior ou igual a 10 e menor ou igual a 25. A gente representa ali o X para demonstrar qualquer valor valor que seja entre o 10 e o 25. Além disso, a gente pode representar através dos colchetes. Os colchetes, eles são usados nessa representação. E sempre que a gente coloca o colchete virado aqui para dentro, a gente representa que esses valores, eles estão incluídos no intervalo. É o que a gente chama de intervalo fechado. Então, é o intervalo de 10 a 25, sendo fechado para o 10 e fechado para o 25. Incluindo que o valor está incluso no intervalo. Aí nós temos os intervalos semiabertos. Os semiabertos, eles são aquele intervalo em que pelo menos um dos valores que delimitam o intervalo, ele não está incluído nesse subgrupo. Como assim, né? Se, por exemplo, a gente quer representar o intervalo real entre o 5 e o 7, sem que o 7 esteja incluso nessa descrição. Então, nós temos a reta, temos os valores 5 e 7. Mas eu quero um valor que parte do 5 é igual, maior ou igual a 5, e ele chega muito próximo do 7, mas ele nunca chega no 7 exato. Então, ele chega em 6,9, 6,99, 6,999, indefinidamente, mas ele não chega exatamente no 7. Então, a gente coloca a bolinha pintadinha no 5, representando que é fechado, e essa bolinha que representa ali o 7, ela não está pintada, a gente não pinta, para representar que é um conjunto aberto em 7, mas fechado em 5. Outra representação, através da descrição, o x pertence aos números reais, tal que x é um número maior ou igual a 5 e menor do que 7. Observem que aqui, nós tínhamos o maior igual, que é com o tracinho embaixo, porque o x pode ser 5 e pode ser qualquer valor maior do que ele, até chegar no 7, mas um valor muito próximo do 7. Nunca o 7 em si. Então, não tem aquele tracinho que representa a igualdade. Aqui, então, reforçando a troca do sinal maior ou igual, e do 100, o igual, né? E também a representação através dos colchetes. Então, o colchete viradinho para dentro, no 5, que representa fechado, e o colchete para fora, aqui no 7, representando que o 7 é aberto, ele não pertence ao intervalo. Agora, nós temos, então, os intervalos abertos. Eles acontecem quando os dois valores das extremidades não estão inclusos no intervalo. Na mesma lógica do que a gente viu até aqui, observe a representação gráfica e a matemática. Então, aqui a representação gráfica com a nossa reta numérica, novamente marcado ali os pontos. Nesse aqui, nós queremos, então, um intervalo aberto de 4 até 9. Observem aqui as bolinhas, não estão pintadinhas para representar um conjunto aberto. A outra representação, novamente, é pela descrição, né? O X pertence aos números reais, tal que X é maior do que 4 e menor do que 9. Não tem aquele tracinho da igualdade em nenhum dos sinais, porque aqui nem o 4, nem o 9 estão incluídos nesse intervalo. Aqui também a representação pelos colchetes, então, né? O colchete viradinho para fora no 4 e o colchete viradinho para fora no 9, para representar que nenhum deles está contido, de fato, no intervalo. Aqui, então, eu trago para vocês uma questão, né? Para a gente treinar, para a gente praticar. Então, vamos ler a questão primeiro. Bom, nós temos as alternativas, né? Mas, antes disso, nós temos esse plano cartesiano, esse gráfico aqui, que representa o seguinte. No eixo horizontal, que nós já vimos nas aulas anteriores, né? O eixo horizontal das abscissas, ele representa a massa, que nesse caso aqui é em gramas, tá? Enquanto o nosso eixo vertical, as ordenadas, representam o custo em reais, tá? Então, nós temos sempre, né? Quando nós trabalhamos plano cartesiano, nós temos os dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical, e nós vamos, né, ali ler essas informações através do plano cartesiano. As alternativas, então, aqui descritas, letra A, 8 com 35, letra B, 12 e 50, letra C, 14 com 40, letra D, 15 com 35, e letra E, 18 com 5. Esses valores, então, todos das alternativas, eles são em reais, tá? Na aula anterior, eu comentei com vocês a importância da gente destacar as informações mais importantes, né? Porque a gente lê a informação e, às vezes, não fica tão definido ali o que eu preciso calcular, quais as informações eu uso. Então, aqui na questão, o próximo passo foi destacar as informações mais importantes. Então, nós temos, ó, duas cartas de 100 gramas, três de 200 gramas e uma de 350. Então, eu já sei as informações que eu vou utilizar. Agora, eu listei elas aqui para ficar um pouco mais visível para a gente calcular, tá? Coloquei o nosso plano cartesiano aqui ao lado, porque a gente continua vendo as informações nele, da massa, do custo, tá? E notem que aqui, ó, foi representado com intervalos, né? Entre dois valores. E nesses intervalos, nós temos um pontinho aberto e um fechado. Um aberto e um fechado. E assim sucessivamente. O que que significa isso, tá? Por exemplo, quando eu quero ver o custo para uma massa de 50 gramas, eu vou olhar aqui os 50, eu tenho esse primeiro intervalo que tem um ponto fechado e acima eu tenho um pontinho aberto. Tá? Mas em qual deles eu vou olhar a informação? Lembrando que o pontinho fechado, ele indica que o valor está contido, certo? Então, quando eu quero os 50 gramas, eu vou olhar no pontinho fechado, que nesse caso aqui me daria ali um custo de um real com 25 centavos. Porque quando a gente olha nesse conjunto aqui acima, o pontinho está aberto. Então, indica que ele segue a partir de 50, mas não o 50, o valor de 50 gramas em si. Então, eu tenho as informações, as cartas, né? Duas de 100, três de 200 e uma de 350. Vou olhar no meu plano cartesiano para me auxiliar a resolver essa questão. A massa de 100 gramas, eu vou olhar aqui, novamente, né? Tem dois intervalos, mas eu vou olhar sempre no intervalo fechado. 100 gramas tem um custo de R$ 1,70. Como eu quero duas cartas, nós pegamos o valor de R$ 2,00 e multiplicamos por R$ 1,70, né? Então, nós temos ali um gasto de R$ 3,00 com R$ 0,40 para as duas cartas de 100 gramas. Bom, três cartas de 200 gramas, novamente, eu vou lá na massa, 200, vou olhar no pontinho fechado no intervalo, R$ 2,00 com R$ 0,65. Como são três cartas, a gente multiplica, né? O custo por três. Então, nós temos R$ 7,00 com R$ 0,95. E, por fim, nós temos uma carta de 350. 350 gramas, aqui no meu plano, custa ali, ó, R$ 4,00. Então, eu vou acrescentar esses R$ 4,00, eu vou pegar uma quantidade, uma carta, e multiplicar por quatro, que dá o mesmo valor, né? Então, nós já definimos ali o custo, né? Para todas as cartas. Então, o próximo passo, e o passo final, é somar esse valor total, né? Três com 40, mais sete com 95, mais quatro. Então, o custo total seria de R$ 15,35. Voltamos para a nossa questão, para localizar, então, a alternativa correta, né? Olhando aqui para as nossas alternativas, R$ 15,35, letra D, seria a nossa alternativa correta. Então, aqui, gente, nós utilizamos vários conhecimentos das aulas anteriores. A gente utilizou o plano cartesiano, a gente utilizou a questão de intervalos, que nós vimos hoje, mas aqui também entra os conjuntos, né? Os conjuntos numéricos, porque a massa e o custo são valores que fazem parte do conjunto dos números reais, tá? Então, entram vários conjuntos que nós já estudamos. Aqui eu trouxe, então, mais uma questão para a nossa aula de hoje, tá? Também representa um gráfico, mas vamos ler aqui a nossa questão. O gráfico, ele apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir de uma muda com um metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo medido em ano. Aí, aqui abaixo, nós temos esse plano cartesiano, tá? O eixo horizontal representa o tempo, aqui o tempo ele é identificado por anos, tá? E a altura, ela é descrita no nosso eixo vertical. Mas notem que aqui, quando nós temos zero, tá? O zero ali, a origem do nosso plano cartesiano, a gente consegue ver que começa em um a altura. Por que começa em um? Porque ali o exercício diz que ela foi plantada, né? No momento em que ela foi plantada, ela já tinha um metro de altura. E a gente começa a analisar o crescimento dela a partir disso. Então, aqui, quando nós temos o tempo em zero, a altura dela já é de um metro. E aqui a gente consegue ver que os intervalos, eles estão crescendo de meio em meio, né? Zero, cinco, um, um e meio, dois, assim por diante. E também, na altura, a mesma taxa de crescimento ali, também de meio em meio metro. Continuando a nossa leitura da questão, no período de um ano, contando a partir do instante em que a árvore tinha dois anos e meio de plantio, a variação da altura dessa árvore em metro teve o valor compreendido entre. Bom, nós temos aqui as nossas alternativas, tá? Mas, de novo, vamos tentar identificar as informações que a gente precisa para resolver essa questão, tá? Então, aqui nós temos, bom, o período que eu vou analisar é de um ano, tá? A partir do instante que ela tinha dois anos e meio de plantio. Então, aqui, coloquei o gráfico bem grande para a gente analisar, tá? Eu quero, a partir do momento que ela tinha dois anos e meio de plantio, e ela vai variar, então, em um ano de dois e meio, acrescido de um ano, até três anos e meio, tá? Primeira coisa, eu tracei aqui essa reta, tá? Essa reta, ela é paralela ao eixo do tempo, ao eixo horizontal. E ela vai me dar, então, aos dois anos e meio, ela vai me dar a altura. A altura dela era de dois metros, tá? Aos dois anos e meio, a nossa muda tinha dois metros. Como eu quero, no intervalo de um ano, eu vou traçar outra reta. Só que essa reta, agora, ela corresponde a três anos e meio, tá? Então, aqui, eu marquei essa reta, nesse pontinho onde nós temos a ligação, né? Com a altura. Então, a altura variou nesse intervalo que nós temos aqui, tá? De dois metros até três metros e meio, correspondendo, então, ao tempo de dois anos e meio até três anos e meio. Então, nós temos, né? Identifiquei aqui a variação de dois metros para três metros e meio. Portanto, a nossa muda, ela variou um metro e meio, né? Se ela tinha dois metros e chegou até três metros e meio, a variação dela foi de um metro e meio. Tranquilo. Como é que eu vou responder isso agora? Olhem ali as informações que nós temos nas alternativas, tá? Alternativa A, de 0,55 e 0,65. Alternativa B, de 0,65 e 0,75. Alternativa C, 1,05 e 1,15. Alternativa D, 1,25 e 1,35. E a última alternativa E, 1,45 e 1,55. Como é que eu respondo isso, então? Eu voltei aqui para a gente pensar o seguinte. Bom, a variação, ela foi de 1,5, um metro e meio. Então, aqui eu consigo eliminar algumas alternativas, né? Porque eu quero responder ali a variação dela. Bom, a letra A e letra B, a variação está ali menor do que um metro, né? De 0,55 a 0,65 não compreende o valor que nós temos. Assim como a letra B, também não. Já eliminamos duas. A letra C, a letra D e a letra E, a variação já está ali a partir de um metro. Mas eu quero 1,5, 1,5. Eu vou olhar nesses intervalos aqui, que representam ali conjuntos, né? Números com vírgula. Onde está compreendido 1,5? A gente vê aqui 1,45 e 1,55. Por quê? Porque o 1,5 ele é maior do que 1,45 e ele é menor do que 1,55. Ele está compreendido entre esses dois valores, tá? Novamente, aqui a gente trabalha a questão de intervalo, a questão de conjuntos numéricos, a questão de plano cartesiano, leitura, interpretação de gráficos, que é muito importante para o conhecimento de vocês. Certo? Então, ficamos com a reflexão da nossa aula de hoje. Alguns infinitos são maiores do que outros, né? Quero que vocês compartilhem essas aulas nas redes sociais de vocês. Não só as de matemática, mas de todas as disciplinas. Aqui eu deixo também, novamente, o meu contato, caso vocês queiram entrar em contato com dicas, sugestões. E aguardo vocês até a próxima aula. Partiu passar! Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho